E o sorteio mensal do mês de junho é de uma alfidra do deserto, lembrança e mais 10 facas Dopplers para 11 vencedores diferentes. Esse sorteio está avaliado em mais de 50 mil reais e para participar basta depositar no CSGO.net usando o cupom SORTE e preencher o formulário. O link está aí na descrição. Boa sorte a todos! Primeiro sorteio dos 3 de 50 dólares usando o cupom SORTE mais Chorinho Invertido. Foi, primeiro, foi. Vamos ver quem vai levar essa brincadeirola para casa, mano. Lenda 1 NWD Lenda 1 Eu, vem, para! Aê! Ai, mano, é o LK, velho. LK com a cara de assustado. LK com a cara de assustado. PicPay, cupom SORTE, 75 dólares e 50. Mais os 25 do Chorinho Invertido, 75, né? Que vai para 105, vai ser 30 dólares aqui na maciota. Vamos garantir a skin dele aqui. Caixa cover. M4A4 Temu Kau de 50 dólares. Quase que paga. Não sei se vocês viram, velho, mas quase pagou uma Welcome to the Jungle. Tá lá, já garantimos uma M4A4 Temu Kau para ele, velho. Tá lá, 50 doll já voltou. Ainda tem 50 de saldo e ele já tem o Miss King de 50. Vamos abrir aqui as caixinhas grátis agora. Feliz com certeza ele tá, né, velho? Não existe um mundo que ele tá triste. E dá o grito, e dá o grito. E dá o grito. Pronto. 54 doll. Será que dá pra sonhar na faquinha, velho? Será que dá pra sonhar na faquinha? Vamos querer? Pá, pá. Pum. Aí, ó, veio testado em campo. Legal, legal. Vale 300 reais, velho. 280. Vamos querer a faquinha, chate. Vamos querer a faquinha que ele saiu com a M4 de 50 e uma faquinha de 103, velho. Vamos querer, chate. Vamos querer. Gente, depositamos 75 doll aqui pro inscrito. 75 usando o cupom SORTE, é claro. Virou a faca e a M4 TEMUKAL. Ah, pelo amor de Deus, né, irmão? CSGO.NET CUPOM SORTE. 40% de bônus no seu depósito. Deu o inventário dele, ele não tem nada. Ele não tem nada. A primeira skin dele aqui, atual, no inventário dele é a M4 TEMUKAL. É porque ele não joga CS, na real, né? Ele tem 24 horinhas de jogo. Talvez ele não tenha um computador. Eu nunca quis ser o melhor que ninguém. Eu nunca quis ser melhor que ninguém. Apenas tive o comprometimento. Ah lá, chegou a faca dele. Talvez ele não tenha um PC. Na real, ele tá jogando o CS nesse momento, inclusive. 550 dólares. Reais. 550 reais. E M4, 280 reais. Tendo assim, profite na conta dele total. 280 mais 542. 822, 822 reais. A gente depositou 75 dólares. Então, 364 reais virou 822. Quase 500 reais de lucro, né, velho? Quase 500 reais de lucro, velho. CSGO.NET CUPOM SORTE. 40% de bônus no seu depósito. Esse pá, fui eu que ganhei essa luva pra ele. Na outra vez que eu depositei, ele vendeu. Ele tentou alguma parada, velho. Provavelmente aprimoramento. Meu Deus. Mas tá bom. Agora eu solicitei. Agora já tá no inventário. Agora não tem mais muito o que querer, não. Safe, CSGO.NET CUPOM SORTE 40% de bônus no seu depósito. Então, esse vídeo acabou. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Você já viu os últimos profites do Saulo? Não? Não viu? Então não perde tempo e vem conferir. Vou deixando um trechinho desse vídeo aqui pra vocês verem. Mas vai lá no canal dele e vê o resto do vídeo. Já depositamos na conta de um inscrito hoje. Um inscrito, uma faca. Será que a gente consegue a mitagem de dois inscritos, duas facas? Caralho, de novo pagou pra 100 sub. W... Não, não vai. Vai pagar pra sub agora. E a gente vai tentar ganhar pra ele. Uma. USP Kill Confirmed na caixa. All in USP. Ah. Caralho, acabaram de ganhar uma Alp Azimov na caixa. All in Azimov. All in não. Azimov Mini. Bora, 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 bora. Paga essa USP. A USP tem 1.70% de chance de vindo. Fé. Vamos ter fé, clá. Vamos ter fé. Se não vier, eu vou colocar um chorinho de pelo menos uma caixa covert aqui pra ele. Sem nada, ele não vai sair como a gente já tá acostumado. Temos mais 20 dólar. Veio! Tá lá, velho. Tá lá. Tá lá. Caixa All in USP. Caixa All in USP. USP Kill Confirmed pro inscrito. Vamos agora, no aprimoramento, buscar uma luva pra ele, mano. Será que 50 centavos vira a luva, mano? Será que 50 centavos vira a luva, mano? Será, mano? Ia ser muito insano. Ele já tem luva? Ele ganhou uma luva já aqui, mas vamos ver se ele tem realmente a luva. É, ele não tem mais não. Ele vendeu a luva, clá. Vamos tentar a luva pra ele, humilde. Tchau, tchau.